Muito obrigado Em favor de todos os outros Eu sei que está Estou realmente assistindo esse Eu sei que você é membro dessa igreja Eu quero falar que eu vou dar um certo Essa passagem que eu vou ajudar com vocês aqui Hoje, eu já aprenderei Eu já aprendi a aula de Ouro Santos Em vários outros contextos Ainda não, eu estou falando Algo que Que eu não tinha escrito Antes de Desenvolvimento Então, se você está fazendo Uma aplicação aqui Tem isso desde que você Está, primeiro Avaliando a sua vida E depois Coletivamente você está Avaliando os outros E é um problema Mas Vamos avaliar Avaliar os outros Para o bem Do nosso imposto E vamos avaliar os outros Avaliar os outros Começando com Nossa Criança Então, essa é a primeira A primeira peça Avaliar os outros Simples É preciso ser o discípulo Como? Entender o evangelho Receber o evangelho Continuar o bem Se você está assistindo Você ainda não tem Entendido o evangelho Procure alguém Que você sabe Que você percebe É de fato É um crente de verdadeiro O que confessa E com o que você vai ver Esse cara é diferente Se você está Estar percebendo A diferença Isso é o que Cristo tem E é possível até aqui Você pode me ajudar Alguém? Nessa igreja aqui Ao longo de anos Realmente Esse é o apoio da tecla E tem que se guardar Para a vida Tem muita gente boa Nessa igreja Que está disposta A caminhar Com vocês Inclusive Nessa igreja Está cheio de membros Que Um ou outro Membro Andava Com Aquele membro Que não era membro Daquela época E Recebeu o evangelho E recebeu o evangelho Daquela época Então Isso é como Isso acontece No reino de Deus Aqui na terra Mas vamos Conseguir para A segunda nação Para fazer discípulos É Precisa entender O que é isso Claro Aqueles que Estavam dos Estudos Daquela época Daquele momento Que ele conferiu Essa é a grande impressão Eles Eles Entendiam Como isso É É Difícil O discípuloar Sem saber O que Ele é Ou Sem O discípuloar Pode estar Algumas 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 O discípuloar Ele Defina Esse conceito Assim O discípuloar É Ajudar As pessoas A seguir Jesus Ou seja É Exercer Uma boa Influência Que De modo 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 se tornem mais parecidas com Cristo. Deixa eu ler isso mais uma vez. É uma definição tão legal. Disciplinar quer ajudar outras pessoas a ser juntas. Ou seja, que é esse ser uma boa influência que gosta de alguém. De modo deliberado, de forma que essas pessoas se tornem mais parecidas com Cristo. Eu gosto dessa definição, pois abranja, ajudando os parentes de Deus, mas abranja o cristão humano, o que nós chamamos de crescimento cristão, ou aperfeiçoamento cristão. Muito legal. E sabe, vou falar isso aqui nos instantes, mas o que acontece dentro da igreja, essa ideia é isso que é místico. É um contexto para isso. E esse vilgão já fala a terceira caixa. Não sei o que tem, tem que entender o que é de ser, o que é de ser o Espírito para fazer os Espíritos. Tem que saber o que é de o Espírito Santo. E o terceiro, logo, o terceiro é essa igrejas, se individualizam o resultado. e construa o contexto divino de fazer os santos esse é o que mais acontece igrejas no resultado e construa o contexto divino aqui na terra de fazer os santos e se o ar e a igreja foram totalmente inseparadas na mente dos opostos aqui em Mateus 28 como você pode falar isso para comprovar que eles entendiam que igrejas seriam a realidade do texto a primeira razão embora o trecho que nós acabamos de ler não dissonem a igreja as estruturas do novo instrumento nitidamente revelam o fato que igrejas sempre surgiam quando os indivíduos respondiam ao chamado de ser o discípulo de Jesus a pessoa explorou o exercício de Jesus e a pessoa se respondeu no nome da terra e eles se juntaram como igrejas segunda razão para comprovar para comprovar igreja e discípulos eram inseparáveis na mente dos irmãos de Jesus e os irmãos a ordenança de batismo foi o primeiro sinal de um discípulo de Cristo ao qual permitia a sua entrada numa igreja com uma unidade de batismo de batismo isso era a regra que nós autorávamos no evangelho ouvir o evangelho recebeu o evangelho recebeu o evangelho recebeu o evangelho amar o evangelho o batismo o batismo nas águas se você está assistindo você já recebeu o evangelho e não é gay agora você já foi batizado por receber o evangelho não não foi batizado como criança mas eu creio em Jesus eu sou do sinistro então você tem que seguir a regra do evangelho crer e ser batizado só o que logo precisa inverter interesse colocar na guarda ser é o ex-sonal ex-sonal confessional mas o ex-sonal eclesial que abre a porta de um igreja de uma igreja terceira razão a ordenança da ceia é o segundo sinal de discípulos a ordenança da ceia é o cermônio dos discípulos de Cristo na mesma na mesma comunidade de parque ao migros do mesmo corpo se alivram a ceia é uma refeição familiar ontem eu não sei se eu acho que foi Maria ela estava conversando com ela e ela usava a palavra migros migros da mesma família migros da mesma família ela estava se referendo famílias de qual a igreja ela estava certa uma forma de olhar membros da mesma família é uma das grandes ráfras que as ceias daquele espanto nós estamos sentando para uma refeição por dele ele realmente acampou o Deus e nós celebramos juntos mostrando unidade unidade dos discípulos e a quarta razão porque igreja e discípulos foram totalmente separados dos apóstolos os apóstolos dedicavam arduamente a idilidade e bem-estar das compreensões dos discípulos de Deus eles dedicavam suas vidas a essas compreensões vejam a sua bíblia a sua bíblia ali em primeiro shiloh primeiro shiloh capítulo 3 primeiro shiloh capítulo 3 esse é que muitas vezes quando nós pegamos a bíblia para ler nós lemos aprendemos sempre de uma forma individual nós temos que agrar uma uma lei coletiva para grupos de discípulos você pode ver aqui que eles estavam muito preocupados eles estavam selando pela ordem apropriada daquela igreja pelo bem-estar daqueles irmãos e uma das formas de ter que aquela igreja está em ordem a igreja os membros estão bem é Deus tem dado aos pastores às igrejas e aqueles pastores devem selar pelo bem-estar desses membros e rebanham eles são pastores que aqui rebanham mas eles tem eles ficam só o bom pastor o pastor o pastor o pastor aqui capítulo 3 o Paulo estava dando orientações e instruções a esta jovem pastor que se chamava João e veja que versículo 14 capítulo 3 ele falou escreva-lhes essas coisas quais coisas? não tudo que ele já escreveu em capítulo 1 capítulo 2 e até versículo 14 de capítulo 3 talvez seja interessante que você leia amanhã esses três livros escreva essas coisas é bom esperar e ir ver o melhor mas se eu demorar saia como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo comuna e fundamento da verdade é interessante veja ali algumas outras matáforas da igreja sim, uma é uma família mas há outras matáforas então, você não pode criar uma trilogia uma doutrina da igreja totalmente em alguma matáfora pois você pode ver várias outras matáforas mostrando coisas aqui realidades que ele precisava mostrando as devemências de uma igreja do Deus vivo então, aqui você pode ver a igreja é a igreja de Deus vivo não, não pertence não pertence a mapa não pertence a pastor não pertence àquele fundador que estava lá há 280 anos é coluna e também coluna e fundamento da verdade a igreja não é a verdade a igreja é aquele que sustenta a verdade qual é a verdade que a igreja sustenta então, veja aqui a parte do versículo 16 ele acaba resumindo essa idade qual é não é não é de grande mistério da piedade mistério é uma sensação de mysticismo mistério é aquele coisa apunto que a boa está sendo revoada isso tem ele de mistério qual é esse mistério da piedade Deus ou Ele foi manifestado no povo justificado do escritório visto pelos planos pregado entre as nações grito no mundo recepido na glória vou ver um pouco o fundo de voar o fundo de loja de Jesus a mensagem de Deus então a igreja é uma igreja verdadeira é uma igreja útil se ela está sustentando exidando exidando exidendo aquele que vai chegar essa é a missão de Deus então os opostos estão anualmente desde termos subidas a biblioteca que é estar na igreja porque a igreja e os discípulos foram totalmente separadas da mente de Deus é paradoxo ter um membro que não é discípulo então não é de jeito membro e discípulo são totalmente conectados são sinômetros também pergunta é igreja e discípulo de Cristo são conectados a exploração sem não e é e é certo discípulo isso me lembra a a abogar os no meio de uma radiania esse assunto é um pouco mais complexa mas em como der você tem atenção para a igreja uma igreja que prega a verdade e vive a verdade se você coerência a uma igreja local como membro onde você pode conviver com outros problemas qual é qual é a categoria líbida que você pode esticar com isso ou seja em nossas sociedades brasileiras ou quem tem crescido muito estatisticamente é aquele categoria chamada evangelhos não determinados ou evangelhos sem vínculos inclusive hoje dia quase o de qual evangelho o russo santo realmente se encaixou nessa categoria cujo quatro evangelhos estou fazendo russo santo realmente se encaixou como evangelho dando declaro sem vínculo sem igreja local de vici então qual é a resposta bíblia para isso de fato a bíblia não tem resposta para isso não tem qualquer problema é um bicho estranho que não fizeram é um paradoxo não há uma categoria bíblica para você se declarar possível sem estar identificando com um conjunto de ciclos e dá se você não pertence a uma igreja procura uma igreja há muitas boas igrejas sites que tem sites que remete vídeos como essa igreja agora que está esses vídeos não são igrejas são basicamente formas de mistério nesse momento na dentro de nossa situação igrejas não são prédios inclusive um dos serviços a causa de Cristo é essa expressão eu vou à igreja e nós temos dinheiro longo na minha altura porque nós acabamos de colocar um valor em uma coisa que não vai continuar como nós são importâncias do business pois ali é onde nós consagramos nosso templo a culpa de Deus mas é somente santo porque o povo de Deus se imune ali onde Cristo se imune com o aquele povo então pertence a uma igreja uma igreja que entrega o arca uma igreja que realmente onde você pode servir para o bem e ser para o nosso amigo e aqui próximo aquele irmão pode apretes na sua vida pois bem igrejas são o resultado ou são o resultado e construam o contexto de fazer os discursos eu tenho mais uma peça que eu conseguia destacar se nós tentando calificar essas peças de nossos visão e o último peça é super interessante pois nós podemos ver aqui o discípulo igreja e o resultado qual é essa peça quando a sua igreja e nesse momento estou falando aos membros da igreja social quando a sua igreja cumprir esta última ordem de fazer discípulos ela faz também cumprir em sua direção estas outras palavras que nós mestre sobre esta verdade e a igreja então discípulos é ter uma boa influência espiritual de modo literal na igreja e o que acontece quando é esses discípulos estão se jogando com o maculando é a matriz complexa de relacionamentos entre e que são litoral está acontecendo então os discípulos entendiam essa concordação ou seja ao cumprir a última ordem do Senhor Jesus de fazer os discípulos eles fariam cumprir as palavras já proferidas quando o Senhor disse sobre esta pedra que eles tiveram a minha igreja e as portas do águias não o levou de selá porém esse encombramento espere e ele tem que cada de nós seja o seu de Cristo em crenças e vida saiba o discípulo e una mais e mais discípulo como a igreja do calmo é uma lesão negativa a proteína de salvação e sua correlacionada visão discípula volta a terminar grande parte a proteína sobre a igreja nós temos que cumprir essas coisas em termos teológicos são pedagogia e igrejologia são correlacionadas atualmente a salvação da igreja tem vistas que são variacionadas muitas vezes nós sobramos e esse é um de que são grátis em nossos risórios então a questão concluir a questão para nós é que também esse é interessante mas mesmo que outros batistas entendiam entendeu a igreja eles conseguiram entender a ideia de ser discípulo e igreja eles tinham essa visão essa visão conectada e unificada não 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 possui de glier aparentemente duas confessões duas partes de duas confessões docentárias decorações docentárias uma decoração docentária é uma decoração que a igreja docenta e basicamente refina muitas das mesas recordadas a luz das escrituras são super importantes essa igreja adotou o que se chama a decoração comunária das igrejas baixas das leis se você não conhece as decoração comunária acessa aos sábios da igreja talvez esteja lá se não deve estar lá e se não entre com a decoração comunária a organização vai se desunir e vai encontrar esse trocamento esse trocamento foi escrito rapidificado em Deu 1.5 mas cada igreja batista acaba adotando ela determina se ela vai adotar mas adotando aquela tradição a 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 é realmente importante fazer parte uma denominação que nós conhecemos como a uma com as baixas das leis então deixe-me ler uma parte dessa decoração sobre a igreja e você fica se certificando a porque se os utilizadores dessa decoração coronária eles se juntaram esses dois conceitos em proteção da igreja igreja cristal cremos que uma igreja cristal é uma construção de crentes atizados associadas a toda construção esse é a igreja cristal agora devem ser voluntária da igreja da construção da comunidade da igreja é uma construção local pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé tais congregações são construídas por livre vantagem dessas pessoas membros com finalidade de prestar grupos a Deus observando as ordenanças de Jesus a Jesus do meditando nos ensinamentos da Bíblia para a tradução pública e a compreensão da santidade as igrejas neodos cimentárias posto de corregão homógeno do doutor Sinan são homógenas tem governo bibliográfico pratica a disciplina e se rege em todas as questões culturais e oportunárias escutas de pelas palavras de Deus só orientação e construção há nas igrejas duas espécies oficiais rastões e diálogos ontem eu tive o privilégio de passar com os rastões desse livro e realmente são bênçãos para ajudar as igrejas e os outros igrejas que têm esse diálogos eu estou presente aqui com dois diálogos que fica na outra área a outra congregação dessa igreja são grandes espaços então você pode ficar ali mesmo escritório está ali juntado agora vamos voltar para outra declaração esse trem esse trem da essa baixa de hamster 1833 retorno dos crentes daquela época é que entendia o evangelho vamos ver cremos que uma igreja de cristos visível é uma congregação de igrejas batizadas associadas com aliança na fé e na união do evangelho observando as ordenanças de cristos governadas por as leis leis e específico os donos direitos que leis neles investidos pelos do colabra a glória de Deus que os únicos oficiais vírus são os bispos ou seja pastores e diálogos cujos poderes direitos e deveres estão definidos nas apíspulas e a ditada patinó e ti então ali você pode ver essas duas condições juntas para nessas coisas então ao resumir para ser possível é necessário entender o que significa ser ressurido Deus entender o verdadeiro é possível e continuar com verdadeiro para fazer versículos tem que saber o significado do discípulo é esse que tem uma boa influência espiritual de modo plural na religião para que aquela pessoa siga a Deus também as igrejas são um contexto divino para que esses discípulos se juntam e começam cumprir todos os discípulos atletas do Cristo da terra e finalmente quando a igreja uma igreja local cumprir essa última ordem de fazer os discípulos novos e edificar os discípulos desvaluados essa igreja faz até cumprir a escrituração desses outros lados que nós precisamos cumprir sobre esta terra sobre esta terra eu vou edificar com a igreja então que Deus abençoe a aplicação dessa palavra é edificar sua igreja que se chama a igreja partida de sessão vamos orar concluindo esse momento eu agradeço a cada um e estar apresentando esse frutal aqui hoje Senhor nós agradecemos o tipo de a clareza da palavra e através da palavra temos que trabalhar fazemos o seu trabalho então eu penso aqui esse ensinamento da da palavra a explicação da tua palavra e continuando que saiu dessa pregação faz a sua igreja seja explicada sobre essa tenda anular que nós conhecemos com Jesus nosso maior exemplo que o Senhor esteja com cada que seja que o Senhor esteja particularmente com os membros dessa igreja que eles sejam eis ao Senhor reticando uma toda a terra e se convertir alguém nos assistindo a curva e ainda não tem recebido da terra que hoje que eles se no tem a chapa e se em rio como seu salval de ou e assim na CN o rei em p.a mais Jesus sr. Amém.